Olá, pessoal, então continuando aqui as nossas videoaulas de Adobe Audition, CC, curso básico de Adobe Audition, pra você então que não tem nenhum conhecimento com o programa, né, ou pouco conhecimento, então se interar um pouquinho mais sobre o Fantástico, o programa de edição de áudio, ok? Então, olha só, na última aula nós gravamos aqui um som, Olá pessoal, né, aqui ele tá com amplitude, tá muito alto e tal, e nós salvamos, então, aprendemos a diferença entre MP3 e o formato, e o formato WAV, né, que é o formato nativo do programa aqui, que é um formato sem perdas, ok? Tranquilo, eu vou fazer o seguinte aqui, então eu vou apagar esse arquivo daqui, tá, eu vou mandar ele embora, aqui eu estou com a minha, com o meu áudio padrão, que é o arquivo que eu criei, tá, que é essa mesa aqui, ó, multitrack aqui, onde eu posso estar prontinho pra gravar, conforme tá mostrando aqui, né, eu posso habilitar ou desabilitar, ó, aqui, ó, então tá habilitado ou desabilitado, mas eu também não quero isso aqui, então eu vou fechar, quer salvar? Não. Então foi tudo embora. Então, continuando vendo nossos presets aqui, ainda pra fim de conhecimento do programa, tá, vou dar dois cliques aqui dentro, dois cliques é a mesma coisa que você mandar abrir aqui, e a mesma coisa que você vir buscar aqui, como nós já vimos, né, nas aulas anteriores, no nosso Media Browser, onde você vem aqui e você vai buscar, então, onde estaria o seu arquivo. Então vou dar dois cliques aqui, eu vou pegar uma outra musiquinha qualquer aqui, ó, DJ, música de DJ, tá, ó, dois cliques, abriu, isso aqui é um formato MP3, como nós já vimos anteriormente, então ele tem perda, com certeza, tá, se bem que ele está 320, ele está 320 aqui, né, kilobits por segundo, então, significa que ele está com uma qualidade boa, mas ele tem compactação, isso é fato, ó. Vou baixar um pouco, para não atrapalhar a gente aqui, vejam que esse som, ele parece que está meio estouradão, né, mas é o som original dele, tá, então, o que eu poderia fazer aqui, no mínimo, é fazer uma ediçãozinha básica aqui, ó, reduzir um pouco, como eu já havia comentado com vocês, o ideal é que essas ondas aqui, ó, tá, nunca, nunca cheguem no teto, tá, porque daí realmente ele está, vai estourar, ele nunca pode bater aqui assim, ó, ficar batendo aqui porque ele vai gravar estouradaço, então é bom que você, ó, isso aqui, ó, ele pode chegar no vermelho, que é o volume máximo dele, mas não pode estourar, então vamos seguir os nossos efeitos aqui, nossos supersets, ok, o que nós vimos por último foi esse lift pop, vamos ver esse music aqui, olha como é que ele estava, está processando aqui agora, vamos ver, vamos ver, ó, nesse efeito aqui, ó, nós temos cinco, cinco efeitos, então nesse preset nós temos cinco efeitos misturados, né, que foi o que deu esse efeito aqui, né, deixou um pouco mais suave, ó, ouve bem, ó, vou voltar, aquele efeito foi dar uma amplificada, né, com uns ajustezinhos aí de som, é que assim, ó, se você tiver um fone de ouvido aí com você, mas um fonezinho de ouvido bom, tá, um fone assim de qualidade, nós temos fones aí a partir de 20 reais, 30 reais, mas um fonezinho bom, e você tiver uma boa placa de áudio, você vai conseguir notar uma diferença maior, do que você simplesmente ficar ouvindo pelas suas caixinhas de som, né, essas caixinhas de som padrão aí, do seu PC ou do seu notebook, tá, então você não vai conseguir ver aquela diferença, até porque o som é som, né, a mesma coisa o som de carro, você pode ter o som do carro padrão, né, que é um somzinho aquele bem meia boca, ou um somzinho de qualidade, onde você consegue notar os instrumentos, notar melhor a voz, perceber a qualidade do som e tal, então aqui é a mesma coisa, vou aconselhar para você poder realmente ver a diferença desse tipo de som, é você pelo menos ter um fone de ouvido, né, é que aqui talvez você não consiga ouvir, porque o meu retorno aqui, ó, eu não tô, como é que eu posso explicar para você, esse som que você tá ouvindo aqui, não é o som da minha voz, tá, a minha voz tá no microfone, que é onde eu estou gravando essa aula, mas esse som aqui, ó, ele tá vindo do computador para o microfone, ele não tá internamente, por final eu não conseguiria gravar e falar ao mesmo tempo, porque o auge é muito maior, muito mais alto do que a minha voz, mas assim, ele dá diferença, tá, então, por isso que é importante que você aí, você pegue uma música, se não tiver música, o próprio Windows, tá, lá na pasta, o próprio Windows aqui dentro, dentro de documentos, nós temos a pastinha músicas, ó, músicas aqui, tá, como assim, ele está lá em usuários, aqui, ele está lá dentro de usuários, aí tu procura lá, onde tem downloads, onde tem documentos, onde tem vídeos, vai ter a pastinha músicas, e ali dentro tem as musiquinhas padrão do Windows, se não tiver essas musiquinhas padrão do Windows, deve ter com certeza que já vem junto com o Windows, tá, para você testar, então você copia, baixa, já pede para alguém te ajudar aí, para você realmente poder testar, então, com múltiplas músicas, como nós temos aqui, como eu já havia falado, essas músicas aqui são, do pendrive da minha mulher, ok, mas não significa que eu não goste também, claro, né, mas assim, para fim de curso, elas estão, estão muito boas, tá, então, olha só, então, tirei os efeitos, o próximo efeito aqui, que a gente vai ver, ok, on the telephone, nós temos três filtros, FFT filter, distorção e o hard limiter, viram como é que ele estava, olha como é que ficou, muito parecido com um dos primeiros efeitos, que a gente viu, que é o AM rádio, rádio AM, ok, parece que está dentro de uma rádio, e aqui na verdade, a ideia que é para dar, que é para você estar em um telefone, tipo quando você reproduz o som de um celular, para chegar a esse efeito, usamos três filtros aqui, e como nós já vimos, para você editar um desses filtros, clica aqui e manda editar, então você consegue ver, aqui nós temos o rack de efeito, do FFT filter, então eu posso modificar aqui, aumentamos os graves aqui, já vai me mostrando aqui atrás, como é que ficaria, olha, olha, ok, e lá no finalzinho ele vai baixando, baixando, olha o gráfico aqui, ele está normal aqui no meio, é o filtro pronto, e lá no finalzinho ele vai baixando, baixando, baixando mais ainda, deixa eu deixar assim, está prontinho, vou voltar, e aqui nós tiramos o filtro, então vejo que o preset é legal por isso, aí assim, por que a gente está vendo todos eles? que é justamente para incentivar você a mexer, eu dou aula há 20 anos, ok, na parte de informática básica, informática avançada, trabalho como produção de vídeos há 17 anos, e assim, todo esse tempo dando aula, dando curso, a gente sabe que, ah, aqui você clica, você mexe, vai dar um resultado, não, você não vai clicar, você não vai mexer, então por isso que eu faço questão de mostrar aqui, um a um, para realmente você conhecer, porque já que são pré-definições prontas, são presets, é legal porque cada um deles vai dar um resultado, e você pode editar esse resultado, como a gente viu aqui, tá, ó, está processando, ele vai dar um resultado, e com certeza um desses presets, vai ter um efeito que você goste, então por isso que eu faço questão de mostrar um a um, até porque, depois, como eu já falei, vou falar de novo, nós vamos aprender direitinho, um por um aqui, esses outros efeitos, que nós também temos aqui, você pode pegar esse aqui, por exemplo, ó, e modificar aqui também, tá, mas o legal desses presets é isso, é um plugin, é um efeito pronto, você pega ele, e um deles com certeza vai se adaptar, a sua música, a sua locução, ó, e aqui então, está o efeito pronto, né, então veja que é muito simples, para vocês, ok, então, encerramos mais essa aula, nosso tempo estourou, não gosto de aulas muito longas, tá, então a partir dessa aula, vamos modificar, vamos ver como é que funciona, esse efeito aqui, ok, então, fique comigo, grande abraço, tchau, tchau, tchau,